Parece que não pode me acertar, Volta. E daí? Então você é mais um palentão com uma arma. Começou. Não desperdice meu tempo. Os tiros estão chegando perto. Mas você ainda está errando. Os tiros estão chegando. Os tiros estão chegando. Os tiros estão chegando. Os tiros estão chegando. Os tiros estão chegando.